E vira e mexe, a nossa seleção brasileira acaba tendo um questionamento muito delicado. Todo mundo quer os grandes jogadores, mas acaba que os medalhões aí do futebol europeu são convocados, não rendem um décimo do que eles rendem nos seus clubes lá na Europa. E a gente olha aqui para o nosso modesto futebol brasileiro, os jogadores que acabam tendo chance se destacam. E muitas pessoas aí acabam pedindo para ter mais convocados do Brasileirão na nossa seleção atual. E hoje a gente vai fazer um esquema desse. Vamos jogar a Copa do Mundo 2026, porém só vamos convocar jogadores que atuam no futebol brasileiro. E para ficar maneiro, já vamos botar todas as seleções campeãs mundiais nessa Copa. E o Brasil caiu no grupo com Portugal, Panamá e a seleção de Gana. E os convocados da seleção brasileira são atacantes Pedro do Flamengo, Igor Jesus do Botafogo, pela direita Lucas Moura do São Paulo, Estevão do Palmeiras antes de ir para o Chelsea, Luiz Henrique do Botafogo, na esquerda Everton Cebolinha e Bruno Henrique do Flamengo. No meio campo tem Felipe Coutinho, camisa 10 do Vasco, Rafael Veiga do Palmeiras, Gustavo Scarpa do Galo, Matheus Henrique do Cruzeiro e Gerson do Mengão. Na lateral direita William do Cabuloso, Claudinho do Criciúma, Vitinho do Fogão. Laterais esquerdos, Guilherme Arana do Galo e Cuiabano do Botafogo. Na zaga tem Fabrício Bruno e Léo Ortiz do Flamengo, junto com Murilo do Palmeiras. Os goleiros convocados, Rafael do São Paulo, John Vitor do Botafogo e Hugo Souza do Corinthians. E montamos o time titular, na minha opinião o ideal vai ser esse, com Pedro Cebolinha e Luiz Henrique no ataque, Rafael Veiga capitão para o Coutinho, dando a 10 para ele, Gerson mais recuado no meio. Na lateral esquerda, o Arana, na zaga Murilo do Palmeiras, o Fabrício Bruno do Flamengo e o lateral direito, o William. O goleirão titular vai ser o Hugo Souza do Timão. E para esse experimento ficar ainda mais atualizado, estamos jogando no melhor patch da história para a PES 2021. Lançamento, uma atualização atrás da outra de 10 em 10 dias, ele é atualizado. E você adquirindo pelo link da descrição, vai ter direito a mais 3 meses de futuras novas atualizações, totalmente de graça, e o patch é seu para sempre. Inclusive tem a opção do jogo também, você adquirindo os dois, eles são seus para o resto da sua vida. Nesse único link tem patch para PES 2017 e PES 2013 também, que vão com jogo mais patch. Para a galera dos consoles é o Option File, tanto para PES 2020 quanto PES 2021. Qualquer dúvida que tiver, pode me chamar lá no Instagram, que eu respondo todo mundo. Bora lá então, hein rapaziada? Com o Cristiano Ronaldo aí na seleção portuguesa com mais de 40 anos de idade. Tem bola sobrando ali, Rafael Leão estava chegando, o Hugo Souza já pegou no talento. Sai ela curtinha, bora Brasa, Felipe Coutinho para o Veiga, meio campo dominado por nós até o momento. O esquema tático ali bem ofensivo, a gente não vai jogar na retranca mesmo, sendo os caras com o overall mais baixo. E olha essa, Rafael Veiga tentando girar dois jogadores de Portugal, um risco danado de pênalti. Seguiu, Brasa ganha. Rafael Veiga para o Coutinho, tentou armar ali moleque. Cebolinha já pega essa toca, rola para o Arana dele, para o Veiga. Acelerou no Pedro, dominou, vem saindo o goleiro de cavadinha. Olha o golaço do Pedro! Eu não acredito, mano! Na moral, velho, merecia demais essa bola na rede. Saca só a cavadinha do Pedro. E aí está o Veiga, já toca no Pedro. A gente vai dominando a seleção portuguesa. Vem Cebolinha no cruzamento, Luiz Henrique! Puxou a bicicleta e ela vai sobrando de leve. Um pouquinho mais ali, mano, o Coutinho pegava. Morelo, William, dele para o Luiz Henrique. Pode fazer aquela tabelinha marota. Ah, foi puxado, velho! Pelo amor de Deus, o cara português estava no chão ali e puxou a gente. Vem bola seguindo aí para o contra-ataque deles. Olha o Rafael Leão chegando, Fabrício Bruno passou direto. O Rafael Leão chega para o chute, explode no Murilo. Fabrício Bruno reconstrói essa jogada, pelo menos afasta o perigo. Volta de novo para Portugal. É o jogo mais difícil na teoria, né? Mas a gente está indo bem. João Cancelo, cruzamento, Cristiano Ronaldo tentando de cabeça. 0x0 aí o primeiro tempo. Pedro vem fazendo o pivô ali, tocou na moral para o Coutinho. Tem um certo espaço, seleção portuguesa vai correndo para trás. Abre o jogo no Luiz Henrique. Pode ir para o cruzamento. Ele prefere limpar no meio. Rafael Veiga bate colocado na defesa deles. Bola no Bruno, no Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo toca para o Camisa 10. A seleção portuguesa. Bernardo Silva mete 1x0, moleque. Primeiro grande ataque deles ali pegou a gente no contra-golpe. Murilo já vem buscar essa bola. Sai com o Veiga, bora Brasil. Rafael Veiga. Dele para o Cebolinha, encosta. Vamos Arana. Olha o Pedro. Tapa nele. Pedroca. O Gerson tenta passar. Ficou marcado. O Coutinho arma para o Willian. O Brasil toca bem. Vai achando espaço. Ah, meu Deus. Luiz Henrique não entendeu a jogada. Ele não foi na bola. E aí o Cancelo já lança para o Cristiano. A gente recupera, hein. Bora Brasil. Pode ser agora. Olha nesse meio campo, mano. Abre a jogada. Isso. Na moral. Para o Coutinho. Está de frente. Chegou no Luiz Henrique. Pode devolver. O Pedro encosta. Contra pé do Pedro, mano. Portugal está recuadinho. A gente tem que tentar mais um ataque. E vai ter ele. Sim, senhor. Olha o Willian. Puxou para o meio. Tocou e falta. Vai geral para a área, mano. Vamos todo mundo. Ele já está dando treta. Está o Willian partindo para cima do Português. Essa bola aí, mano. Vai geral do Brasil no ataque. Vamos tentar caprichar ela com o Rafael Veiga. Fechadinho. Vai muito forte. Passou do Pedro. Perdeu a primeira. E é o seguinte. São dois jogos que faltam. A gente vai ter que ganhar os dois. Se quiser passar para as oitavas. Ou pelo menos dar uma combinação com quatro pontos. Uma vitória e um empate. E a situação nossa não vai ser boa, cara. Olha só aí no nosso grupo. Panamá perdeu de gana. Aparentemente, Panamá vai ser o time mais fraco. Então, a gente tem que vencer o que vier pela frente. Vai pegar os Panamênios. Olha só como o Brasil está com vários jogadores. 25% de físico. Cara, eu vou meter ali na direita o Estevão. Moleque bom de bola. No ataque, vou ter que sacar o Pedroca para colocar o Igor Jesus. Está 100%. O Gerson no meio. A gente tira. Bota o Matheus Henrique. E vamos sacar o lateral direito. O Willian. Temos várias opções. Eu vou botar o Cuiabano. O Léo Ortiz. O Léo Ortiz joga até na lateral, né? Mas tem o Claudinho e o Vitinho. Vou botar o jogador do Botafogo. Vamos para cima, hein, mano? Bora. Não pode nem pensar em tropeçar. Só a vitória interessa aí para a gente. Igor Jesus já pega essa. Vamos botar o Brasil ofensivo. Bola no Cebolinha. Já parte para cima, Cebolinha. Tenta o drible. Cava essa falta. Vou bater para a área. Vou bater curtinha mesmo. Cebolinha já encostou. O Brasil tem espaço. Guilherme Aranda. Cruzamento. Igor Jesus. Primeiro ataque. Panamengo. Chega ali o Puma Rodrigues. Abriu essa jogada. Mal, mano. O time deles toca mal. A gente tem que aproveitar a fragilidade dos caras. Bola ali no Coutinho. Já abre essa jogada para o Cebolinha. Bora, Cebola. Encosta no meio. Igor Jesus pediu. Recebeu. Devolveu. Mas devolveu. Fraco. E é uma senhora a falta, hein, mano. Vem batida na área. Não quiseram chutar, não, hein. Girou bonito. E perdeu uma chance de ouro. Mas ele está dando um pênalti. Ah, meu Deus. A gente não vai passar da primeira fase. Vamos ver o lance. Ah, não acredito, velho. Nossa, sem bola ainda. Mano do céu. Sem bola, cara. É contigo, Hugo Souza. Bora para defender essa, Hugo. Bola na rede. 1x0, Panamá. Brasil pega. Fabrício Bruno. No pé de ferro. Ganhou. Aí, Vitinho. Isso, garoto. O Coutinho armou para o Estevão. Vai para dentro deles. Estevão. Falta nele ali. Brasil começa no talento individual, né. Moleque é bom de bola, ó. Aquele cortezinho seco já obrigou a falta dos caras. Vamos com o Veiga. Vou bater meio rasante para alguém antecipar aí, hein. Eu acho que vai dar bom. Será? Será? Olha aí. Ah, o maluco tirou, velho. Saiu... Sei lá de onde ele saiu. A gente já estava com o chute armado. Brasil recupera de novo. Panamá retranca total. O Brasil é o oposto. Vai lá, Veiga. Contigo mesmo. Chegou no cruzamento. Preferiu no Estevão. Linha de fundo. Meteu na área. Ah, mano. Na primeira trava e ninguém fecha. Já está dramático no segundo jogo para o Braza. Estevão. Coutinho. Vai, Coutinho. Boa no Rafael Veiga. Preparou o canudo. Murilo tentou. Olha onde está o nosso zagueiro. Aí o Coutinho volta lá para o Matheus Henrique. Todo mundo de Panamá na frente. Bola para o Veiga. Já olhou. Murilo tabelou. E gol. Jesus! Outra chance. Se manda, Brasil. É o segundo tempo, molecada. Bola para o Coutinho. Bora, Braza. Aí o Murilo. Ajeitou para o Rafael Veiga. Devolveu para o zagueirão. No ataque. Palma o Panamém. Fizemos tudo certinho, mano. E vocês estão ligados, né? O Murilo é zagueiro. Está lá no ataque. Para o Brasil não ser eliminado. Eu vou sacar ele. Vamos botar um atacante de origem. Vai o Pedro mesmo. Para ter dois centros avantes agora. Igor Jesus e o Pedro. E aqui tem a bola com o Veiga. Vamos caprichar, Brasil. Na moral, Guilherme Arana. Fez um recuo, né? Fez uma recuadinha ali básica para o goleiro deles. Que não tem pressa nenhuma para chutar essa para frente. Matheus Henrique ganha. Olha como o Brasil está, mano. Até o Fabrício Bruno. O único zagueiro que sobrou. E a gente se mandou com ele para o ataque também. Forcei o passe ali no Estevam. Vamos pressionar essa saída de bola. Panamá vai entregar aí, mano. Olha o Veiga, velho. Vitinho, Rafael Veiga. Bora, Brasa. Aí Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Oitado entrou. É do Brasil. Sem zagueiro. Fabrício Bruno lá no ataque. A gente já sacou o Murilo. Mas valeu essa pressão. Panamá fez o gol de pênalti, mano. Foi todo mundo para a defesa. Mas aí a tabela funciona. E o zagueirão bate colocado no cantinho. Bora buscar essa virada, mano. Eu acredito. Vamos colocar mais um atacante, hein. Vem Lucas Moura no lugar do Veiga. É mais ataque do que nunca, Brasil. Para aumentar ainda mais a pressão. Vamos ver como o Panamá vai reagir. Eles mexeram também ali no elenco. Não sei se botou mais um zagueiro. Ou de repente botou um cara para tentar fazer esse segundo gol. Bola lançada ali é perigosa. Aí não pode brincar. Aranda tira. O tapa nas costas ali, Vitinho. Suave. Vamos lá, Hugo Souza. No talento tentou mandar para frente, mas mandou no pé do atacante, velho. Ô, meu pai sagrado. Ô, meu pai sagrado. Tira daí, Brasil. Está fechado, Vitinho. Bate lá para frente. Deu bom. Estevão para o Coutinho. Vai, menino Couto. É agora, Brasa. Todo mundo ali. Olha como os caras estão voltando para trás. Só recuando, mano. Só recuando. Estevão para o Fabrício Bruno. Ajeitou. Escorregou o Rafael Veiga. Vai bola para o Panamá. O jogo é lá e cá para o contra-ataque deles. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos quebrar. Vamos quebrar. Quebra. Quebra. Perdeu. Eu tentei expulsar o meu zagueiro fazendo a falta ali. Ainda bem que não fizemos. Cara, dá uma ligada como o Panamá está recuadinho ali. Só com esse maluco saindo aqui. Matheus Henrique. Bora, Brasil. Vamos lá. Adianta essa, Lucas Moura. Vem buscar o jogo. Trabalhou no Coutinho. O Brasil só vem. Só vem. Vai. Na boa. Para o Cebolinha. Agora. Bateu. Travado. Voltou. Lucas Moura. Caprichou. O cruzamento passa por todo mundo, velho. Que bizarro. Não teve um do Brasil. Um do Brasil para fechar essa. Saca só o cruzamento. Olha aí, mano. Passou pelo Igor Jesus. Juizão vai deixar a gente cobrar mais um lateral ali, mano. Dois minutos já estouraram nos acréscimos. Já estamos com seis de acréscimo. Bola para o Coutinho. Agora bateu. Colocado. Colocado. Ah, mano. Não acredito, velho. Não acredito. Agora as chances, mano. Despencaram. A gente vai ter que vencer o último jogo. E sei lá o que vai ter que fazer, mano. Tomara que Portugal vencer o adversário. Para a gente ainda depender só das nossas forças no saldo de gol, né? Contra Panamá. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Brasil. Olha o jogo. Portugal 2x0 em Gana. Excelente. Excelente. Porque vamos jogar contra os ganeses. A gente só precisa de uma vitória. E torcer para Portugal não perder de goleada para Panamá, né? Ainda estamos vivos. Seleção de Gana jogando de branco. Bola rolando. Se manda a seleção brasileira. É vencer ou vencer, mano. O time melhorou aí contra Panamá, mas a gente tinha que ter ganhado. Tinha que ter ganho de sobra, né? Passamos o drama aí com o gol de pênalti. Já vem Gana tocando. Eles sabem que o empate já basta para a classificação dos caras. Mas eles começam no ataque. E essa bola aí, cara? Ninguém marcando, véi. 9 minutos 1x0. Só virada agora. Vai sobrar no Arana. Deixa sair não, cara. Boa, Arana. Isso. Cebolinha. Passa no corredor, Arana. Toma ali bola. Já olha cruzamento. Fechadinho para o Pedro. Não chegou nele. Voltou no Arana. Nossa, mano do céu. Erramos o passe. Gerson antecipa, mas dá tudo errado. Bate, rebate e volta no pé dos caras. Lá vem a seleção de Gana de novo. Bola na área. Murilo. Essa eu arrisquei. Recuar para o goleiro. Bola pelo alto. Nas costas do lateral. William. Foi nada, hein? Se levanta, mano. Não é possível que vai dar outro pênalti aí nessa Copa do Mundo. Coutinho gira. Volta o jogo no Gerson. Já trabalha no Veiga. É o Brasil trabalhando, indo para o ataque. Vamos tocando bem, cara. Só que tem que chegar lá na defesa deles também. Bate ali na frente, Veiga. Vamos caprichar, molecada. Boa. Cebolinha fez o pibô. Rolou para o Gerson. Vai carimbar. Preferiu tabela. Recebeu de volta. Devolveu no Coutinho. E o golaço, Brasil. Golaço. Vamos, time. É isso aí. É o futebol brasileiro. O tic-tacca ali, mano. Uma tabelinha. Gerson, Coutinho. Coutinho, Gerson, Clamengo e Vasco. Ah, mano. Deu liga. E essa bola vem cruzando, vem passando ali para o Murilo. Bora buscar mais um ataque nesse primeiro tempo. Dominando ali o Arana. Chama. Cebolinha. Passa Arana. Passa Arana. Dispara Arana. Vai que é tua, mano. Vai chegar antes. Chegou. Está difícil de cruzar. Conseguimos o giro. Cebolinha. Agora, agora, agora no Pedro. Ah, muito forte, velho. Muito forte. Pressiona. Saiu mal. É nossa. Dá mais um ataque. Isso. Juizão está colaborando dessa vez. Volta ali para o Cebola. Já tem passagem. É o Guilherme Arana. Mais um Chuveirinho Brasil. A hora que a gente acertar os cruzamentos, aí vai dar bom. Mas, por enquanto, estamos errando tudo. Já tem bola aí. Rolando o segundo tempo sem alteração, por enquanto. Mesma formação que começou o jogo e a Copa do Mundo. Cebolinha volta no Arana. Boa veiga. Vem passando o Coutinho. Deixou ali para fazer o pivô pedroca. Ajeitou no Luiz Henrique. Olha o Latera. Olha o Willian. Chegou. Agora, capricha, capricha. Vai, vai, Brasil. Voltou para o Coutinho. Preparou o Foguetes. Palma o goleiro ganês. O Brasil quase vira. Vai o Gerson. Ganhou. Coutinho. Ajeita. Pedro. Luiz Henrique. Pedro de novo. Não chegou para ele. E lançamento. Vamos, vamos, Hugo Souza. Antes do atacante ganês. A gente está indo para o tudo ou nada, mano. 60 minutos. Ataque total do Brasil. E Gana começa a ter muito espaço no jogo. Ainda bem que eles estão errando o último passe. Bola no Coutinho. É agora, Brasil. É agora, Brasil. Vai. Dispara. Vai, Luiz Henrique. Vamos fechar, Pedro. Vamos lá. Todo mundo do Brasil. É só cruzar rasteiro para fazer o gol. Perdeu. Cebolinha. O Cebolinha perdeu. O que eu vou falar, velho? Eu não acredito, mano. Olha aí. Olha aí, mano. Fizemos a jogada certinha. Cebolinha. Ah, vou sacar, pai. Não tem como. Ele pode ter perdido o gol da classificação da seleção. Ridículo. Ridículo. Vai o Bruno Henrique. Vamos tirar o Pedro cansado. Seta para baixo. Vamos de Igor Jesus. Arana também cansado. Vou botar o Cuiabano na direita, mano. Vou sacar também, mano. Tem ali o Vitinho ou o Claudinho. Vou botar o Vitinho. Meu Deus. Ah, não acredito, velho. Pelo amor de Deus. Vou tirar o Veiga. O Coutinho está mais cansado. Vou tirar ele e botar o Scarpa. E Gana vai gostando do jogo. Fabrício. O Bruno desarmou na moral. Vem o Brasil para o contra-ataque. Olha só o Luiz Henrique. Livre. Leve. E soltou para fazer o gol. O Brasil para fazer o gol. Meu filho do céu. Ficou fechado ali. Eu tentei o passe. Não adiantou em nada. Vai voltando. O Gerson ganha. O Brasil é todo ataque. O Brasil martela. Vitinho. Agora. Agora. Ah, Murilo. Não acredito. Ah, vou sacar um zagueiro, mano. Vamos mandar mais um atacante. Boa bola, Vitinho. Está encostando ali o BH27. Vamos para cima agora, cara. Para de cruzamento. Manda essa. Luiz Henrique calcanhar para o Vitinho. Olha o golaço. O Brasil. Olha o golaço. Vamos. É gol do Brasar. Vitinho. Que jogadaça. Bruno Henrique partiu para dentro. Mandou ela no Luiz Henrique. Ele mete um calcanhar rumo a ajeitadinha daquelas, Brasar. Esse resultado é o que resta para a gente garantir essa vaga. Porque dificilmente ou praticamente impossível de Portugal perder para a Panamá. Pelo menos é o que eu espero. E Gana agora começou a apelar, hein, mano. Os caras começaram a apelação total. Estão ficando de fora da Copa. Provavelmente. Então eu vou falar para tu. Vamos deixar o time mais esperto aqui. Para não ter ninguém lesionado. Não temos mais alteração para fazer. Aqui Luiz Henrique. Segura. Mandou no Scarpa. Pode escarpar aqui para o lado. Olhou para o meio. Volta a jogada. Veiga. Dele para o Gerson. Abre de novo o Brasar. Sem pressa. Aí o Cuiabano. No Bruno Henrique. Olhou. Mandou. E gol. Jesus. Olha o rebote. O saldo de gols pode decidir essa vaga, hein. A gente sabe disso. Tem que buscar mais um, Brasil. Tem que buscar mais um. E não tem tempo para mais nada. A gente garante a vaga nas oitavas de final. Graças ao gol do Vitinho. O Brasil, mano. Ah, o Cebolinha, velho. Nossa, eu não te falo mais nada. Se a gente fosse eliminado por aquele gol perdido. Tanto é que a partir de agora o Bruno Henrique é titular na Cebolinha Banco. Mano, não tem condição de manter ele no time. Portugal goleou. Panamá 4x2. Saca só. Portugal em primeiro. Brasil em segundo. Grupo G, Marrocos. E França, Uruguai eliminado. Olha Marrocos, hein. Grupo H, Colômbia e Noruega do Haaland. Grupo A, Suíça e Bélgica. No B, Croácia e Guiné. No C, Alemanha e Polônia. Espanha e Estados Unidos no D. Holanda fora da Copa. Grupo E, Inglaterra e Argentina. Meu Deus. Então já deu pra entender, né. Vamos pegar a Inglaterra aí nas oitavas. Se passarmos, teremos Marrocos ou Noruega. E Portugal vai encarar a Argentina. Se bora, hein. Sofistade um palco desse duelo de oitavas. Um gramadinho feio, mano, nos Estados Unidos. Bola rolando diante da Inglaterra. E agora jogar no neutro, né. A gente sabe que a qualidade deles é superior. Vamos jogar no sapatinho. E vem bola na área. Bola perigosa. O Brasa tira. Vamos afastando, completando essa. Dominando ali o Pedroca. Já limpa no talento. Manda pro Veiga. Bora Brasil. Aí o Luiz Henrique. Inicia no Coutinho. Sempre aparecendo pra armar jogada. Marcação inglesa. Atropela ali. Mas a gente não perde a posse de bola. Aqui é Brasa, mano. Sai de pé em pé. Boa bola pro Arana. Ajeitou no Bruno Henrique. Aqui jogamos e narramos ao mesmo tempo. Vamos Brasa. Vem Bruno Henrique. Passa Arana. Vai BH. O BH parou e empacou na jogada. Agora sim ele passa. Vamos BH. Puxou pro cruzamento no Pedro. O cruzamento do Flamengo. Vai sobrando ela pro saca. Chegou o Gerson. Outra bola cruzada. Brasil só de olho. Rafael Veiga ali, ó. Marcando. Inglaterra. Foi nada. Foi nada, mano. Ele vai dar pênalti, cara. Ô, meu Deus do céu. Segundo pênalti na Copa. Murilo. Chegamos atrasado, ó. Tentou dar o bote. Ah, mas foi nada, né, cara. Gente, foi nada. O VAR nem vai chamar, hein. Vai que é tua, Hugo. Vai que é tua, Hugo. Souza. Eu mudei de lado na hora. Não adiantou de nada a gente jogar no neutro. O Brasil sai perdendo de novo e vamos pra frente. Luiz Henrique. Bora pra cima, Brazá. Luiz Henrique corta bonito. Ajeitou pro meio no Veiga. Gira e bate. No canto, Rafael Veiga. No canto, cara. Vamos lá, Nené K. Hugo Souza. Naquela saídinha pro William. Já dominou. Tocou à frente Luiz Henrique. Encostou ali o Gerson. Vem, Brasil. Vamos, Veiga. É agora. Passa Coutinho. Passa Pedro. Vai Brasil inteiro. Bruno Henrique. O BH. Linha de fundo. Caprichou. Olha o gol contra. É gol do Brasil. É gol do Brasil. Gol contra do Conça. Camisa 14. Assustou. Assustou. Vendo a camisa amarela ali do Brasil. E meteu pro fundo. Se fosse atacante, seria um golaço, mano. O que é isso? Opa. Bateu cabeça ali. A seleção inglesa. Os caras estão sentindo o baque do gol do empate. Luiz Henrique pro Veiga. Agora Brasil. Meteu essa Pedro. Salvou o goleiro inglês. O Brasil chegou chegando. Luiz Henrique. Rafael Veiga. Bola na medida perfeita pro Pedro. Ganhando, Gerson. Bota no chão, Veiga. Olha o Arana, mano. Tá solitário. Arana, solitário. Arana, solitário. Brasil, Bruno Henrique. Gol do Brasil. Bruno Henrique. Não é BH 27, hein. Aqui no Brasil é BH 22. Cabeceou como manda o figurino. Bola quicando na frente do goleiro. E passando por cima. Não tem o que dizer, mano. O Brasil é o Brasil. Deixou chegar agora. Aguinta. E a Inglaterra se manda literalmente pro ataque. A bola ainda não saiu. Eu vou ter que fazer algumas alterações, hein. Bola perigosa pro saco. Olha o gol contra. Tira daí, Murilo. Vai, Hugo. Vai, Hugo. Vai, Hugo. Ai, salvou. Salva o Hugo Souza. Mas ele demorou pra sair, velho. Essa bola aí, ó. Nessa primeira. Ele já tinha que sair, ó. Aí ele deixou bater. Depois defendeu uma. E a segunda. Vai ter esse escanteio pra eles. Vamos mexer no time cheio de jogadores. 5%. Vou botar o Lucas. Vou botar a experiência. Vamos tirar o Coutinho. Botar um cara mais... Um pouco mais de marcação, né. O Gustavo Scarpa marca mais que o Coutinho. O Hugo Souza não dá pra tirar, né. O goleiro, 5%. Mesmo assim, é um goleiraço. E vem bola, hein. Vem bola. Inglaterra tá... Só o goleiro que não foi. Olha essa sobra. Vai dar com o Gerson. Vamos lá, Gerson. Tranquilo. Tranquilo. Bolão pro Pedro. O Brasil dispara. Vamos ver quem é que aparece. Tá chegando ali o Bruno Henrique. Tá chegando o BH. Vem marcação. Bola pro BH. Vai que é tua, Bruno Henrique. Já ganhou. Chega pra dentro. Bruno Henrique cortou. Mandou. Falta nele. É tudo que a gente queria. Nessa parada é contigo, Veiga. Vamos mandar ela no sustinho ali pros caras. Tirou de soco. Voltou livre pro Arana. Soltou a pedrada. Explodiu na defesa. Voltou pro Lucas Moura. Tentei tirar demais. Vamos eliminando uma seleção gigante aí na Copa do Mundo. Campeão Mundial de 66. Olha o Fabrício Bruno. Apareceu pro Veiga. O Bruno Henrique passou. Agora BH. Bate. Salvo o goleiro. Era o terceiro, mano. A Inglaterra ainda tá viva. Harry Kane entrou no jogo. Bola dele escorada pro Conça. E o Phil Foden. Brasil do céu. Brasil do céu. Harry Kane. Perdeu. Ele perdeu. Meu amigo. Eu achei que a vaca tinha ido pro Brejo nesse cruzamento. Subiu sozinho. Caraca, mano. A gente teve a chance. Tivemos a chance com o Bruno Henrique. Quase a vaca foi pro Brejo. Mas aí vem o Braza. Vamos segurar ela aqui no ataque. Lucas Moura. Passa comigo, William. Vai, William. Vai, William. Mata. Mata, Braza. Mata. Mata. Bruno Henrique. De peixinho. Acabou. É gol do Brasil. Bruno Henrique. O BH22 aqui. Ele não perdoa. Perdeu aquela chance. É verdade. O Harry Kane teve a chance do empate. Mas na sequência. O Brasil mete o terceiro. E eu já tô roco, velho. Eu já tô roco com essa Copa do Mundo. Aí o Lucas toma uma pancada. Ficou caídaço ali. Seguiu o lance, hein. Gustavo Scarpa. Vai caber mais um, Brasil. Mais um. Virou passeio. Virou goleada. Olha o Scarpa. Marcação cansada, papai. Não chegou ali. Mas fim de jogo. Mais uma vez. Amarela a seleção inglesa. E o Brasil vai às quartas. Bruno Henrique, mano. Valeu demais o Cebolinha. Perder aquele gol e virar reserva, hein. Meteu dois o BH. Saca nos resultados. Suíça tirou Guiné. Alemanha e Estados Unidos. A gente a Inglaterra. Marrocos a Noruega. Bélgica eliminou a Croácia. Espanha passou pela Polônia. Portugal 2x0 na Argentina. E França 3x0 na Colômbia. Bora, então, contra os marroquinos. E se passarmos, a gente pega a Suíça ou a Alemanha. É isso. É isso, mano. Se chegamos aqui, a gente quer ir além. Quer parar do drama das quartas de final? Vamos para a Seme Brasil. Tem que passar pela grande seleção de Marrocos que surpreende desde a Copa de 2022. E também com as seleções de base, né. Marrocos está surpreendendo em tudo. Aí o Gerson. O Brasil já começa mais ofensivo na seta ali, ó. Setinha para frente. William. Bora. Encostou o Luiz Henrique. Chuveirinho. Daquele jeito para o Pedro. Na trave. Carimbou a trave de Marrocos. Finalmente a gente está conseguindo caprichar nos Chuveirinhos, né. Fizemos gol com o Bruno Henrique. E agora mais uma boa bola ali para o Pedro. Mas Marrocos já vem no contra-ataque com o Brian Dias. Encarou o primeiro. Passou do segundo. Meteu essa aí na mão do Hugo. Dominando Marrocos. Bola perigosa ali, cara. Murilo. Fecha. Fecha a porta, Murilo. Mas o que é isso, mano? Não pode deixar passar desse jeito, não. Bola vai sobrando. Está dentro da área. Marrocos. Meu pai sagrado. Tira daí, Brasa. Murilo. Ajeitou no Veiga. O Brasil tenta sair. Sai bem. Boa, Coutinho. Tapa. Luiz Henrique. Pedro. Pedro. Veiga. É isso, Brasa. Já protege. Já gira sobre a marcação. Dá um gás. Dá um gás, Brasil. Vem, Bruno Henrique. Passa para lá. Caveia falta. Vai, Murilo. Abre o jogo. Guilherme Arana. Dele no Bruno Henrique. Já tem passagem. Vai, mano. Dispara. É tua mesmo, Guilherme Arana. É contigo mesmo. Linha de fundo. Rola para trás. Isso. Bruno Henrique. Vai, 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 vai. No Veiga. Ajeita essa para o Coutinho. Pode carimbar. Para o gol. É isso. E Marrocos. Manda na bagunça. Tirou mal. O Gerson não domina. Olha o Ziyech. É bom de bola demais. Para o Anrabat. Jogou muito na Copa de 2022. Tabela ali, Brian Dias. Veiga não tira. Bola perigosa. Passa por todo mundo. E vem o Brasil no contra-ataque. Pedroca. Manda essa. Impedido, velho. Chegou na hora de mexer no time. O Arana cansado para caramba. Vamos botar o Cuiabano, cara, para esse jogo. Vou sacar o Bruno Henrique também. Muito cansado. A gente vai ter que botar o Cebolinha. É o que tem para hoje. E lá no meio campo, o Veiga também. Vamos botar o Gustavo Scarpa. Bola tocada ali. Perigosa demais. Vem cruzamento. Vai quieto, Hugo Souza. Segura firme. Por enquanto, prorrogação na Copa. Mas o Brasil não quer. O Brasil quer o gol da vitória. Bola no Pedro. Tem jogador caído ali, que é o Coutinho. Seguiu na vantagem. Vamos, Brasa. No tic-tac. Vem, Coutinho. Chega junto. Passa ali também, William. O Brasil vai chegando. Para a linha de fundo. Vamos, vamos. Rola para trás, no chão, para o Cebolinha. Pedro! Brasil! É gol do Brasil, Pedro! Aos 82 minutos. Aos 82 minutos. Olha só o Cebolinha quase perdendo o inacreditável. Ele bate, o zagueiro trava. E o centroavante está no lugar certo. 1x0, mano. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Agora é segurar a pressão. Marrocos total no ataque. A gente bota um recuo, hein? Volta ali no Hugo. 40 minutos de jogo. Estamos por conta, Juizão. Dá zero de acréscimo. Aí ajuda a gente. E o juiz acaba nesse ataque de agora, hein? Vamos lá. Cuida, mano. Para o Cebolinha. Vai, Cebolinha. Vai, Cebolinha. Chamou ali no Scarpa. Segura, devolve. 4 minutos. Vamos até 94. Bola na frente. Vai, Gustavo Scarpa. Fechou ali o zagueirão. Bola para frente. Brasil tem o domínio. William. É agora fim de jogo. Estamos nas semifinais. Uma seleção que ficou isso aqui, ó. De não passar na fase de grupos. Deixou o Brasil chegar. A seleção tem camisa, moleque. Surpreendentemente, a Suíça passa o carro para cima da Alemanha. 4x1. A Espanha tira a Bélgica. E a França, Portugal por 1x0. Vamos lá para as semifinais. Encarar os suíços. A festa está linda, está maneira. Vamos lá, molecada. Já surpreendemos. Já chegamos mais do que a seleção com vários europeus, hein? Já passamos eles. E bora, ó. E se vocês quiserem um experimento só jogando com convocados europeus, né? Do futebol europeu. Comenta aí embaixo que a gente faz também. E a Suíça começa no ataque. Luiz Henrique já vem dominando. Bora, Brasil. Suíça que tem uma tradição de ser uma seleção bem segura ali na defesa, né? Bem retranqueira. Mas vou te falar. Os caras já estão no ataque também, ó. Assim como a gente. Vai ser um duelo maneiro. Fabrício Bruno está brigando lá no meio campo, cara. Volta para a defesa. Tentou o giro. O Gerson pega. Sai na moral, cara na boa. Luiz Henrique. É agora, Brasil. Vamos, Brasil. Coutinho. Volta a jogada no Gerson. Encosta ali com ele o Rafael Veiga. Tem o Pedroca pedindo. Protege Pedro. No pivôzinho. Luiz Henrique. Está marcado o volto lance. Coutinho dominando. Bruno Henrique encosta. O Veiga viu. O Pedro tocou para ele. Batemos para o gol. Está à frente ali a Suíça. Bola perigosa. Girou como que salvou o Hugo Souza. Eu sabia que ia chutar. Eu até dei carrinho com a Arana, mano. Para tentar bloquear o chute. Mas... Ai, meu Deus do céu. Cara, falha na defesa. O giro ali sobre o Murilo. E o rebote. Suíça mesmo tomando uma... Fazendo a zero. Eles estão ainda seta para cima. E a gente responde. Brasil jogando muito pelas pontas. O Arana limpou na moral. Veiga ajeitou para o Coutinho. Solta a pedrada, Coutinho. Gerson desarma ali no meio campo. Toca no Bruno Henrique. Vamos aparecer Brasil. Olha só essa inversão no Luiz Henrique. Vai chegar. A gente tem escanteio, mano. Vai ser metralhada. Vai ser pressão o segundo tempo inteiro. Não tem outra opção. Vamos lá, Veiga. Na cobrança. Goleiro tirou. Tirou no pé do Willian. Olhou para a área. Mandou o Coutinho. O Coutinho passou dele. A Suíça vai encarar o contra-ataque ali. Mas o Brasil está ligado. Vamos, Brasa. Aí o Gerson. Já toca. Veiga. De primeira no Bruno Henrique. Esperou a passagem do Arana. Ele domina. Tem espaço. Encarou. Levou. O cara recupera ali no carrinho, mano. Mas saíram erradas, hein. Valeu a pressão. Gerson tenta. O Brasil fica com a sobra. É pressão, mano. Os caras estão lá. Seleção brasileira tem que jogar assim na vida real. Pressionar a saída de bola adversária. Bola para frente. Vamos lá, Arana. Tirou. Gerson. Tranquilo, Brasa. Vai, 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 vai. Que atua, Pedroca. Na velocidade não dá, né. Velocidade ali só se fosse com o Bruno Henrique. A Suíça está gostando do jogo. Já passou do meio do segundo tempo. Já está indo para a reta final. E a gente não consegue chegar, mano. Tem uma chance claríssima de gol. Vou ter que meter o ataque total, cara. Vamos meter o ataque total ali. Mas tem que tirar essa bola antes. Suíça vai segurando. Pelo alto. Gerson. Afastou. Agora tem Brasil, Murilo. Agora Brasil. Agora Brasil. Luiz Henrique é lançado. Vai ganhar na velocidade. O zagueiro é lento. O Luiz Henrique é rápido. Mas não tem como ir para cima, mano. Cadê o resto do time? Todo mundo marcado. Abriu essa no Coutinho. Vamos mandar para a bagunça. Pedro. Pedro. O cara defendeu. Goleirão saiu errado. Saiu errado demais. Bora Brasil. Coutinho. Bruno Henrique. Bruno Henrique. BH 27. Salvou. Olha o gol. Olha o gol. O Murilo estava fechando, velho. O Murilo estava fechando, velho. Eu não acredito. Acabou a história para a gente, mano. Semifinais. Eu não acredito. E, rapaziada, ficamos aí com o terceiro lugar. A gente bateu a Espanha por 3x2. E é isso. Conseguimos o gol lá no finalzinho. O Brasil disputa do terceiro lugar. A gente simulou essa partida. E a França foi a campeã. Bateu a Suíça 3x1. Cara, mas fomos longe demais, mano. A gente merecia ter passado também da Suíça naquele último lance. Ao menos o empate. Primeiro link na descrição para você adquirir os melhores pets e option files do mercado. Inclusive esse super pet que é o melhor e mais completo para a PES 2021. A gente fez o vídeo. Cara, tem muita coisa nesse único link. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram. Esse pet que a gente joga é o único do mercado que possui 20 narradores brasileiros diferentes. E mais de mil estádios e 16 mil passes. Tamo junto, é nóis. Aqui não tem reset. E até a próxima. Fiquei até rouco, mano. Que vídeo.